Saudar a todas, a todos. Dizer que estou muito feliz de estar aqui na UFIS, sempre muito feliz de estar aqui. A UFIS é minha casa, realmente. Eu acabei de brincar lá com a Sara, que eu moro no avião, porque eu vivo para lá e para cá, sem dúvida. E acho que... Eu não tenho a lamentar que não esteja falando com um auditório muito cheio, porque eu digo para vocês que somos poucos, mas somos muito bons. E também, onde dois ou três se reúnem em meu nome, aí estarei eu. Então, estou muito feliz com vocês, feliz de estar aqui com essas duas criaturas maravilhosas, todas duas de cinema. Essa aqui é a mesa do cinema, sem dúvida. Então, eu sei que eles vão falar muito melhor que eu, palavras bem mais ricas e mais atuais sobre sexualidade, cinema e etc. Então, eu escolhi dar uma guinada na minha fala. Eu vou tentar mostrar para vocês o lugar institucional do cinema, porque a confusão começa quando se diz curso de cinema e audiovisual. E pouca gente lembra que os alunos ou os mestrandos, os doutorandos, os nossos doutorandos e mestrandos, ficam meio perdidos. Espera aí, estou em cinema, mas o curso é audiovisual? Estou em audiovisual? É comunicação audiovisual? É cinema? Estou em arte? Estou em comunicação? Isso é um dilema, é uma quarela que a gente sempre traz a voz nos conselhos da Socine. Eu sou conselheira científica da Socine e fundadora da Socine, inclusive, em 1996, em uma jornada de cinema da Bahia, nós fundamos a Socine, que é a associação que congrega todos que estudam e trabalham com cinema, vocês sabem disso. Então, eu me preocupei e foi com isso. E deixo para eles falarem da sexualidade no cinema, ainda mais ali. Imagina se eu ia falar aqui do cinema queer. Jamé, ele é reconhecido em todo o território brasileiro, e queijando-os sobre o professor que fala, o pesquisador que trabalha com cinema queer, que, aliás, é um dos meus objetos de pesquisa também, os coletivos queer, sobretudo o meu adorável surto e deslumbramento de Pernambuco. Adoro aquele coletivo. Mas não vou fazer isso, porque, em sala de aula, ou nas minhas pesquisas mais individuais, eu trabalho também com estética da superfície, que tem tudo a ver com esse cinema atual. Mas eu deixei isso para minhas considerações e eu resolvi ser institucional hoje. Até para que vocês possam, às vezes, me perguntar depois alguma coisa. Então, eu estou trabalhando aqui com vocês, conosco, sobre cinema e audiovisual, sobre essa questão do cinema e do audiovisual, porque muitos pós-graduandos, eles querem fazer pesquisa dentro do campo do cinema e audiovisual. Mas isso não se faz sem antes considerar alguns problemas epistemológicos, sem dúvida. Há que considerar isso. Em primeiro lugar, eu fiz um PowerPoint para não dizer que eu não mostrei nada. É aqui? Vamos ver se eu já botei aí. Em primeiro lugar, os teóricos, alguns teóricos, eu cito o Fernão Ramos, por exemplo, da Unicamp, meu amigo, eu cito o Tunico Amâncio, da Federal Fluminense, meu adorado amigo, nós estamos com o orientando dele aqui, que me trouxe um abraço dele, que defendem o nome cinema por uma questão às vezes até de grife ou uma questão de tradição. Nós somos os professores mais antigos e há, inclusive, toda uma sequência de pesquisadores que consideram o audiovisual, que o cinema não deve mergulhar na geleia geral do audiovisual. E isso é uma questão que todos nós, professores de cinema, temos que enfrentar sempre. O que fazer com isso? Bom, há duas possibilidades, a meu ver, para além desse amor à tradição, e a ideia do cinema dentro do audiovisual indica uma excessiva contaminação de materiais, de objetos, indica isso, essa ideia de colocar o cinema dentro do audiovisual. Mas há duas possibilidades dentro dessa divisão de cursos de cinema e audiovisual, que hoje me parece que é cinema e audiovisual mesmo nele. É uma orientação do MEC. Não, eu sei, é do MEC. O pior é que é do MEC. E nós ficamos sem entender muito bem o que o MEC quer. Bom, se é que tem alguém que entende cinema lá. O cinema, vocês podem ver aqui, o cinema pode ser visto como um meio em si. Aí você é estudante, você quer trabalhar com cinema. Aí você diz, eu vou trabalhar com cinema como um meio em si. Só que há uma esquizofrenia galopante dentro do próprio CNPq. Cinema na graduação é comunicação. Cinema na pós-graduação é artes. Já começa aí. O cinema é o patinho feio. Eu integrei N comissões pela vida fora para a gente recolocar o cinema como área. Até agora não conseguimos nada. E eu já estou desistindo, então fico para os outros aqui que estão mais novos e podem trabalhar com isso. A gente trabalhou muito. O cinema não é área. Inclusive, essa criação de cinema e audiovisual com essa instituição do MEC é uma salada geral. Aí voltando. Mas você que é o estudante, que você quer fazer sua pesquisa em cinema com a Gabi, com a Erli, com outros professores de cinema aqui da UFSS, por exemplo, pode considerar o cinema como um meio em si. Ou seja, apenas como... já que a comunicação... Como um meio de comunicação. Tudo bem. Ou como arte. Tudo bem. Mas impede igualdade entre outros meios audiovisuais do sistema comunicacional. Isso é uma consideração teórica sua para dar o start no seu estudo de cinema. ou ainda. Não, voltou. Ou ainda. Não. Não. Tinha outrozinho. Cinema como um meio em si. Sim. Sim. Ou o cinema inserido no sistema audiovisual das comunicações. É outra visão. Reparem. Vocês podem escolher. Você diz, eu estou partindo do cinema como ele sendo um meio autônomo. Se você não faz isso, você vai cair em uma confusão total. Ou você vai trabalhar o cinema assim. Não, eu quero o cinema, mas já inserido no meio, no sistema audiovisual das comunicações. Aí, olha o que acontece. O cinema tende a abandonar a condição de ser um elemento específico e escapa uma condição anterior da chamada indústria fordista, da qual, desde a sua criação, ele foi peça importante. E passa a integrar o sistema audiovisual das comunicações que atua na indústria de informação e entretenimento. Então, se você é mesmo muito aficionado pelo cinema, do cinema, você vai considerar o cinema em si. Se você está mais interessado no sistema de informação e entretenimento, o cinema em pé de igualdade com o audiovisual total, com tudo, o cinema fora, o cinema não... Porque isso independe, inclusive, do local de habitação das imagens. Pode ser o cinema de fora, como a palestra do... A bela palestra do Gabriel Menotti. Pode ser o cinema completamente longe das salas. Pode ser o cinema na internet, não tem problema. O importante aqui é a consideração teórica. Eu estou estudando o cinema em si. Ou não? Eu estou estudando como um meio entre outros. Aí é diferente. É uma postura teórica que nós temos. Aí, o cinema deixa de produzir bens finais, que são os filmes cinematográficos, que passam a produção de bens intermediários. porque eles serão programas destinados às redes teledifusivas, como as de televisão, processo de streaming, que é uma forma de... Vocês já sabem de qual é só o teatro. Na internet também. Vejam bem, são considerações de posicionamento do pesquisador. Porque vocês aqui, vocês, a hora que entram em um curso de pós-graduação, vocês passam a integrar essa categoria sofrida de pesquisadores de que o país tanto precisa. E há pesquisadores de cinema que estão aí, estão na briga, estão na luta e não podem ser desconsiderados. Se vocês estão aqui, é porque vocês se interessam para o cinema. Eu estou vendo. Aqui o cinema deixa daquela categoria dele de produção própria, que, inclusive, no começo, na década de 1930, tem todo aquele cinema de estúdios, a criação dos grandes estúdios, a Metro, a Fox, que hoje integram as cadeias de televisão, se vocês estão atentos. Estão lá, tem lá a Fox, nenhum deixa de... Nenhum desses antigos estúdios do cinema, considerado em sua raiz cinematográfica mesmo, como uma peça artística, o filme como uma peça artística, nenhuma delas deixou de integrar essas cadeias, essas redes teledifusivas. Aqui. É que eu estou pulando algumas coisas aqui. Essa é uma segunda coisa. Passa só a anterior um pouquinho. É. Se você vai considerá-lo como um meio, entre outros meios, visando só os sistemas de comunicação, que é uma escolha do próprio pesquisador, você vai ter tudo isso aqui. você tem que observar isso. No princípio. Não é só chegar lá e pegar um filme e analisar, não. Você tem que estar com a sua posição de teórico, de pesquisador. Aqui, a gente já mostrou, não é? Não, já mostrou isso? Já. Já. A terceira possibilidade, não é? Porque ele já, ao invés de se transformar em uma indústria cinematográfica, ele vai depender de financiamentos de cadeias de televisão e congêneros. Aí, todo o esquema de produção de um filme como cinema deixa de ser desconsiderado, porque você vai ter que considerar que esse filme sofreu influência de produções estranhas ao meio cinematográfico, de produções do mercado. Isso, nos cursos de comunicação é muito comum que os mestrandos e doutorandos gostem muito dessa outra faceta, de ver o cinema dentro dos meios de comunicação, mas, gente, o cinema, como cinema em si, se tomar essa posição, é maravilhosamente bem estudado, inclusive, por pesquisadores da própria Solcine, que a gente verifica há muitos anos, estou há muitos anos lá, desde 1996, e a gente vai verificando que, mesmo com essa altíssima influência das tecnologias de informação e comunicação, há gente muito interessada no cinema em si, no que ele pode ser, representar em termos de uma arte, uma arte industrial, mas uma arte. passa, por favor. Bom, quais são as causas desse, aliás, nesse momento, não sei se vocês estão entendendo, eu estou dizendo que ele deixa de ser cinema, aquele objeto, dentro da cadeia do audiovisual, para ser uma indústria de programas. E olha que pesquisa linda, por que o cinema passa sem indústria de programas? Por que passa? A gente não passa pela nossa cabeça de pesquisadores de cinema, que isso está acontecendo na raiz, na raiz institucional. Nós estamos interessados em analisar filme, e, de repente, você se dá conta. Mas esse filme que você está analisando tem implicações na raiz. Ele está sendo considerado apenas como um produto a mais nesse ramo industrial, ou ele está considerado como uma obra de arte? Você vai pegar Ozu, que está completamente fora de indústria de programas. Mas você vai pegar um filme, até mesmo um filme maravilhoso, como Parasita, que eu abri o meu curso aqui nesse semestre com Parasitas Meninos. Meus alunos viram antes de todo mundo. Eu tinha uma cópia direta da França que um aluno meu me mandou. Eles viram, e eles adoram dizer isso. Você pode ver. Não é verdade, Tadeu? Não é verdade, Raíssa? Viram antes de todos o Parasita, e mesmo o Parasita já está inserido, apesar de ser o cinema em si, porque é uma obra de arte. Eu adoro o filme. Não sei vocês. Mesmo aí, ele já está sofrendo influência dessa indústria de programas, porque ele está trazendo o dissenso, como diria Rancière. Está mostrando o dissenso social. Sabe quem é o tal do Rancière, não é? Os professores de vocês devem encher-los de Rancière. Rancière estava na moda até uns dois anos atrás, isso, eu acho. Bom, voltando. Qual é a causa disso? É uma causa inescapável. Você não pode parar, pisar no freio, pisar no breque, porque tem todo esse desenvolvimento econômico do setor informativo e comunicativo, e a função estruturadora, que é a informação e a comunicação, estão exercendo um sistema sócio, econômico e político mundial. Por quê? Se você vai ver o cinema só como arte, esteticamente aplicar em cima dos filmes de Ozu, o seu estudo, você tem que estar ciente que você está trabalhando com uma opção sua, deixar isso bem claro. Você está vendo estética, não poder, que são as duas linhas desse curso. Repara, você diz, mas eu estou no curso de comunicação, será que eu posso estudar o cinema de Ozu aqui dentro? Pode, porque o curso abriu uma linha chamada estética. Aí você pode. Por isso que eu estou dizendo, porque é visto em si, você vai estudar as particularidades da produção, você vai estudar as particularidades do país em que foi produzido, o jogo de câmera, o modo de colocar a câmera sempre naquele ângulo, o modo de olhar que Ozu capta, tudo isso, você vai estudar vendo o cinema em si, mas você tem que ter consciência disso. Agora, se você quer estudar, por exemplo, vamos falar do Rancière, a estética como política social, que é a defesa dele, básica essa, do pesquisador, do Rancière, você vai ter que inserir essa sua visão do cinema em um outro aspecto mais alargado de economia, de outras instituições audiovisuais, de possibilidade disso, possibilidade daquilo. Então, é uma escolha do pesquisador. E as causas... E aí eu diria, eu gosto desse termo indústria de programa, eu gosto, porque essa indústria de programas, ela vai substituir esse termo o velho conceito de indústria cultural, dos belos tempos do Adorno. Vocês não se revoltem comigo, por favor. Eu só estou propondo uma denominação mais atualizada, porque esse conceito de indústria cultural, gente, ele está mais velho do que eu, que estou com 81 anos. E ele está muito cansado, mais do que eu, que estou até aqui de trabalho. Eu penso que, quem trata de cinema, os dois adoraram a ideia, substituir indústria cultural por indústria de programas, que é o que está acontecendo hoje no mundo. Vocês ouviram a fala do Gabriel Menotti, linda, eu peguei pela metade, mas muito, super bem colocado. Aquilo é uma indústria de programas. As imagens hoje estão a serviço de indústria de programas. Não há outra saída. Indústria cultural é um termo que tinha seu lugar na década de 30, final da década de 30 e década de 40. mas hoje você não tem mais como usar a indústria cultural. É muito defasado. Eu não estou aqui dizendo por novidade só, porque, teoricamente, é indefensável o termo mais. Mas indústria de programa, como estou tentando provar, é um termo altamente colocado, bem colocado aqui. Porque essa indústria de programas tem a ver com isso que está escrito aí nessa telinha. Duas coisas. O desenvolvimento do setor. Hoje são poderosos os setores de informativo e comunicativo. Entram em guerra, tomam partidos políticos em nome do mercado, da grana, quem dá mais leva. Vocês pensam que ideologicamente, se ideologicamente, também já está defasado. porque não há mais isso. Não há mais, sabe, o engajamento por si. Essa coisa do engajé já era da década de 60, quando eu militava. Mas, na verdade, o que vocês têm que ver é que, por trás de um grande jornal, por trás de uma grande emissora de TV, o partido que ela está tomando, às vezes, subrepetitivamente, mandando recadinhos aqui e ali nos seus programas, nas suas novelinhas, e que vocês, às vezes, estudam, tem a ver com o desenvolvimento econômico. No capitalismo, não tem para onde correr. Ela tem a ver com quem dá mais. O sistema de poder é podre. Caetano Veloso tem razão. Podres poderes. Porque, no fundo, é a grana. Aí você vai lá, acredita em tudo quanto é fake news, porque te interessa ideologicamente, você é puro, você é ingênuo, num mundo corrompido pelo capitalismo, pelo capital. Agora, eu não estou dizendo assim, não sejamos capitalistas, podem ser à vontade, mas tenham consciência disso. É a consciência que faz um pesquisador. É a autoconsciência, antes de tudo. É o partido que ele toma para si, é aquele que está falando claro, que está firmado na consciência dele. Isso vocês não podem trair nunca como pesquisadores. Vocês podem até falar mal dos outros pesquisadores, que é um hábito na instituição universitária, a briga de egos. Mas isso é um probleminha bobo, um probleminha superável, inclusive. O importante é que cada pesquisador, que são vocês, tenha consciência disso. E pode até dizer, não, mas eu li uma matéria na Folha. Gente, é aquilo que eu penso. Você pensa, mas a Folha pensa em termos de que aquela matéria vai contribuir no mercado econômico para ela. Sem dúvida. E também é a função estruturadora dos meios, da informação e da comunicação. Gente, é poderoso. Essas redes sociais são poderosas. Elas hoje ocupam um lugar que antigamente ocupavam as grandes instituições que Lyotard já classificou como mortas dentro da pós-modernidade. Eu fui aluna do Lyotard na França. Fiz um curso com ele em Paris 10. E naquele tempo ele já classificava, já previa a morte das grandes instituições. que é o que acontece com as ideias universais. Por exemplo, o populismo vê a ideia universal de povo. Quando cada povo é cada povo. Então, essas coisas interessam a um estudante de cinema que vai trabalhar com filmes. Interessa demais. Você está vendo o filme como um produto da indústria de programas e tem que ter consciência disso. Mas o filme é lindo. Isso é coisa de crítico de cinema, não é de pesquisador. Mas olha como as cores são bonitas. Coisa de crítico, não de pesquisador. E o próprio crítico está submetido a uma tabelinha do órgão em que ele trabalha. Eu não estou querendo ser apocalíptica, mas é severo. Os professores sabem disso aqui, todos os dois que trabalham com cinema. Vamos para a frente. Essas duas etapas que eu mostrei aqui, elas, a anterior, vocês viram, são as duas coisas que eu disse que a gente pode chamar de indústria que estou falando demais. Já vou parar. essas duas causas, elas são alimentadas sem cessar por programas que se constituem em produtos culturais, cada vez mais requisitados pelo sistema comunicacional, audiovisual. Cada vez mais. a sede de produtos é imensa, porque cada vez mais se amplia a rede de sistema, se amplia o sistema audiovisual das comunicações, cada vez mais. Vocês viram? Eu cito de novo. Você tem a imagem para todo canto audiovisual, tem todo canto audiovisual, é a cultura atual, é a cultura da imagem, inclusive. você pega o Facebook, vocês vão dizer, pô, ela ainda vai ser Facebook. Minha neta que falou, mas, você ainda vê Facebook? O que fazer? Eu sou uma velhinha, eu disse para ela. Se você, pode fazer um teste, até uma pesquisa, se quiserem, dar uma boa pesquisa. Se você publica um texto, os likes são muito menores do que se você publicar uma imagem. Eu, aliás, aprendi isso, e agora eu só boto o texto com a imagem. Eu vou lá catar uma imagem bem significativa, como diria, semiótica, e tasco lá e boto o texto em cima. E todo mundo, eu tenho 300, 400 likes, porque tem a imagem. Já fiz essa experiência. Bom, é isso. mas aqui, essa emergência desses produtos culturais vai além desse aspecto meramente comercial, mas toma dimensões políticas, sociais e culturais que merecem dos pesquisadores um exame. Merecem. Eu dou dois exemplos muito interessantes, eu penso, já fez parte de pesquisa minha, o Estatuto das Chamadas Salas. Está inserido nesse projeto de ver o cinema dentro da cadeia do audiovisual. A cadeia do audiovisual matou as salas de cinema tradicional, assim como o digital matou o facho de luz. se vocês têm lembrança, há muita propaganda de cinema, quem quer mostrar uma figura, bota aquele faixinho assim, que já não existe mais. Era tão legal aquele faixo de luz na tela, assim, gente, se passasse a mão assim, sua mão saía lá na frente. Como o digital permite isso? De jeito nenhum. Não há mais isso. Ao invés de ser assim, a projeção é assim, é reto. tudo acontece lá, não mais na projeção. Mas o Estatuto das Salas dá uma pesquisa maravilhosa, queridas e queridos. Por quê? Porque as salas de cinema ainda tiveram uma vivência, um reaproveitamento para, inclusive, para as estreias, dava um status sendo escurinho do cinema. Na televisão ou no seu celular, você não tem escurinho. A televisão é igual àqueles deuses lares da Grécia antiga, que estavam presentes na sala de toda a família grega, toda a família romana, estava lá o deus lar. Daí o nome lar. Estava lá. O deus lar era aquele deus vigilante o tempo todo, o Big Brother, que estava ali olhando o que você e a família estavam fazendo. Claro, o que se fazia nos quartos, o deus lar não via. Mas, na sala, na cozinha, ele estava vendo tudo. E a televisão é isso, é um olho que não se apaga, se vocês repararem. Ela está lá, aquele olhinho, aquele olhinho azul lá, aquela coisinha lá. Sempre, você ligou, já está lá. E ela está presente sempre. Então, o escurinho do cinema é só na sala tradicional de cinema que você pode falar isso. e o estatuto das salas é muito interessante para fazer um estudo. Como estão as salas de cinema? As salas de cinema que eram locais quase sagrados, em Vitória nós tínhamos o São Luís, o Glória, o Paz, se você é mais nova eu lembro do Paz, eu lembro dos velhos, o Glória, quando eu vi tanta matinê. o próprio Carlos Gomes era um cinema, o São Luís, onde eu vi a estreia de Carnaval no Fogo na década de 50, eram salas, salas e cinema. Diante da produção da indústria de programas, elas deixaram de existir e passaram a ser templos, passaram a ser o que mais? Tempos religiosos sobretudo. E tem uma, até pesquisando as salas, eu cheguei, eu ouvi de dois pastores, dois pastores que me disseram, eu perguntei, por que a sala de cinema é escolhida pelas igrejas? Porque eu pensei por causa do espaço, é muito grande, legal, já estava pronto, ele falou assim, porque o cinema é coisa do demônio, então nós instalamos Jesus. Então, não é a opinião de todos os pastores, eu aqui, diga-se de passagem, eram os radicais, mas teve isso até, mas vocês veem, estudar isso, gente, olha que pesquisa maravilhosa na área de cinema como audiovisual, estudar as salas é fantástico, eu fico pensando, inclusive, no final dos projetores, que foi feito dos projetores de cinema, isso dá uma pesquisa inacreditavelmente bela e valiosa na área de cinema e comunicação, na área de cinema e audiovisual, desculpe, dentro dos cursos de comunicação, porque o cinema em si, na verdade, eles são muito mais voltados para os cursos de arte, ou para a arte, mas é preciso trazer essa ideia de cinema como arte para dentro da comunicação, já que o cinema é tido como comunicação no CNPq, naquela árvore maravilhosamente desatualizada do CNPq, ele é tido como um sub, uma sub-área de artes, não de comunicação, mas só na pós-graduação, só na só na pós, na na graduação, ele é tido como uma sub-área de comunicação. Esquizofrenia total, porque é um objeto, é um campo de escolha de que vocês fizerem, é lindo, é difícil de você se colocar, mas é tão prodigioso, o cinema é uma coisa tão difícil de dizer, porque ele é a primeira arte que lida com imagem, com som, foi a primeira, você diz, não, tem a foto, não, mas a foto, a fotografia que é anterior ao cinema, ela não lida com o movimento, a diferença do cinema para as outras artes, é que morte é rigidez, coisa parada, a fotografia ela é parada, você diz, não, a fotografia tem movimento, até que me prove o contrário, dentro da teoria das materialidades do Gumbrich, a fotografia é parada, você vê movimento, quando você, pesquisador, diz, olha esse gesto dessa mulher, eu vi uma foto linda, de um eletricista que desmaia, vocês conhecem essa foto, é linda, ele está mexendo nos fios, ele desmaia com aquele, todo aquele capacete, aquele aparato bem, fetiche, o outro amigo, o companheiro dele sobe e beija ele na boca para ressuscitar, e o fotógrafo é muito feliz, craco, é linda a foto, aqueles dois rapazes, aparatados de somar chumé e um beijo na boca, aí você diz, essa é a imagem morta que está ali, se você quiser dar movimento, você tem que entrar com a sensibilidade, que é o território do professor Erli, você tem que ver por trás tudo que aquilo pode te dizer, mas é você quem vai fazer, não é a materialidade da foto, por isso eu estou dizendo que a fotografia é morte, Bressani já falava isso, minha tese de doutoramento foi em cima do cinema marginal, eu pesquisei muito o Bressani e ele dizia isso, a foto é morte, cinema é vida, mas por que é vida? Eu fiquei curiosa que ele dizia isso, só fui descobrir depois, porque o cinema ele une som, imagem e a terceira coisa mais importante para ele, que dá nome a ele, movimento, cinema quer dizer movimento, em grego, kiné. Esse é o diferencial dessa arte, ou desse meio de comunicação, é o movimento. Então, cinema é tudo que tem movimento, cinema na TV, cinema na ONU, o suporte não importa, é tudo cinema, é tudo cinema, são muitos cinemas, inclusive, mas é preciso saber se você está vendo o cinema como um objeto seu, retirado da grande geleia geral, ou se você está vendo ele inserido na grande geleia geral. É lícito ver assim ou ver assim, não estou defendendo isso ou aquilo, particularmente eu sou mais pelo cinema em si, mas os meninos vêm para cá para um curso, então, a segunda linha, a linha de estética, você vai atuar na linha de estética? Olha, o professor que vai atuar na linha de estética, tem certeza que ele fará isso, ele verá o cinema, cinema, conhecendo a figura. Não é a categoria do cinema, não é se é modelização, se é queer, se é clássico, se é romântico, não é nisso que eu estou trabalhando, estou trabalhando na instituição cinema. E outra coisa, que eu diria, um exemplo que essas pesquisas podem ter, e que é a que singulariza o cinema, a presença dos realizadores. O próprio Gumblitz diz que é muito importante você estudar como produtor do produto. E o realizador de cinema, ele tem o seu papel, não estou defendendo aquela ideia do caê de cinema, não, do cinema de autor, aquela coisa, mas estou querendo dizer que você pesquisar determinada linhagem de realizadores, por exemplo, os realizadores japoneses, Ozu, Mizoguchi, então é uma linhagem, você pode estudar isso dentro do curso de comunicação, escolher uma linhagem, brasileira, por exemplo, e estudar essa linhagem. Quem faz cinema parecido com quem? Quem faz cinema dentro da ideologia de quem? Quem faz cinema moda de quem? porque isso não é plágio, não é copiar, isso é linhagem mesmo, isso é linhagem. É, e a presença dos realizadores eu vou incluir, e eu juro que eu vou acabar, tem mais coisas, mas eu vou deixar para outra vez. Você pode também trabalhar com a ideia de cinemas, cinemas em si, no plural, porque há muitos tipos de cinemas em si, todas as histórias do cinema brasileiro que eu venho, até hoje sei, inclusive essa mais nova agora que o Fernão está assinando com a Sheila, que é a minha amiga lá, era colega, inclusive, de curso, Sheila Chuvarto, todas essas histórias do cinema esquecem, ou fingem que esquecem, um tipo de cinema que se chama cinema de bordas. E o cinema de bordas tem origem, o termo, sim, fui eu quem criou os termos, não é pelo termo, estou dizendo por esse tipo de cinema periférico, pobre, em Cuba é chamado cinema pobre, na Argentina é chamado cinema de vizinhos, aqui, para não chamar igual a eles, a gente resolveu batizar cinema de bordas mesmo. E tem uma origem, é muito nobre, que tem origem lá na Glória Anzaldúa, feminista, chicana, que foi a primeira pessoa a usar cultura de bordas. Estou relendo o livro dela. Fronteiras, metiza, toda menina que trabalha com feminino devia ler essa mulher. Ela era lésbica, nasceu numa tribozinha do México, atravessar a fronteira e ela se criou no Texas. Então, ela trabalha com essa duplicidade de bordas, bordas, fronteiras. E nos dá uma lição para aplicar em tudo. Qualquer lugar que vocês vão estudar, cabe bordas aqui. E eu acho que esse esquecimento proposital tem muito a ver com uma ideologia de que o cinema é nobre, relia de lembrar que nós estávamos numa mesa nessa mesma sala. Aí, tinham me pedido para falar, foi o Edgar me pediu para falar de cinema de bordas, porque é uma das minhas pesquisas. E aí, estou eu falando de cinema de bordas, um espectador, um ouvinte, se levantou. E era uma pessoa, uma pessoa querida, conhecida a minha, se levantou e disse, isso é porcaria, isso não é cinema, se retirou, retirou-se dignamente da sala, porque eu estava falando besteira. Quem estava aqui viu, eu fiquei, sabe, assim, e todas as histórias do cinema brasileiro esquecem, eu já nem vou falar das outras, esquecem desses detalhes, que há cinemas e não há um cinema. E para haver cinemas, é preciso que vocês considerem toda essa particularidade do cinema em si, que eu venho falando aqui e que eu pretendo que tenha dado para vocês algumas, algumas ideias. Nem vou falar demais mesmo. Eu só vou terminando aqui e quem sabe em um curso posterior a gente pode falar sobre isso. Eu só vou dizer que eu estou trazendo, eu quero mostrar para vocês que a presença dos realizadores ela é forte desde o primeiro cinema. Ainda posso mostrar um filminho? Não, não posso mais. Está aqui, não está aqui. É o filminho. Para vocês verem que esse é o primeiro cinema. E os irmãos Lumière que inventaram a projeção, esse é um filminho deles de 1895. Todo mundo diz é muito, muito primário. É muito primário. Mas eu quero que vocês observem que a presença do realizador já está marcada aqui, apesar de ser a câmera fixa. Não tinha como mover, não tinha, não tinha como. que a gente se vê em que a gente se vê a terceira. E a terceira. E a terceira. O que é isso? Vocês dizem, não, isso é um cineminha bobo. Está parada aí, digamos que é a origem dos documentários, mas capturar o real, uma maior besteira essa descrição de documentário, não tem captura alguma de real, não tem nem real, quanto mais captura do real. A presença do Lumière aqui está onde? A meu ver, de pesquisadora, é exatamente o ângulo que ele coloca a câmera. Porque aí ele pega o trem inteirinho passando. Isso já é, estou dando um exemplo de como vocês podem pegar um realizador e procurar nos filmes dele essas coisas que o diferenciam de outros. E podem procurar vários realizadores que usam as mesmas táticas. Eu não gosto de usar a linguagem do cinema, é uma birra minha. Por favor, não pensem que eu estou condenando o termo linguagem. É que depois que eu estudei Maturana, Maturana é um biólogo chileno que tem um livro lindíssimo, chamado A Ontologia da Realidade, aí eu aprendi que linguagem é estar em linguagem. Linguagem não é o código, é a situação de você estar em linguagem. É a situação de você ser humano, na verdade. Isso é o que ele tenta dizer. Aí eu, com aval de vários professores da Federal de Minas, graças a Deus, eu posso dizer isso, eu tenho birra com o termo linguagem. Mas, em vez de estudar a linguagem, estudar essas particularidades, essas estratégias que determinados realizadores usam para dar essa sensibilidade do mais simples possível arrancar dali uma sensibilidade. E várias outras coisas acontecem aí, mas eu penso, não sei se eu botei mais alguma coisa. Não vamos para isso, porque senão vai demorar muito. Essas são as duas posições teóricas diante da tecnologia, pensar a tecnologia e o cinema. Tem duas. As imagens mudam tecnologicamente, porém o cinema permanece o mesmo. Quer dizer, tanto faz a imagem do computador, tanto faz a imagem trabalhada, tanto faz a imagem na internet, quanto faz na salona de cinema. Porque a imagem, o cinema é sempre o mesmo, a imagem não, porque a tecnologia ali interfere. Ou então o cinema muda em função da tecnologia de produção de imagens. São duas posições do pesquisador. E Youngblood chama de cinema expandido isso. O termo é dele, pesquisador inglês. Mas, de toda maneira, nessa breve falinha institucional, que, aliás, já não foi tão breve assim, graças à gentileza dos meus dois amigos aqui e colegas, o que eu desejo a vocês, gente, realmente, que vocês, como pesquisadores, possam navegar pelos mares incertos da cultura e do conhecimento. Que vocês façam de suas atividades alguma coisa que lhes dê prazer e alegria. alguma coisa que possa valer a pena nas existências de vocês. E nas existências de demais criaturas do mundo. Mas, sem nunca perder de vista a imprecisão dessas histórias que são as pesquisas. Essas histórias cheias de som e fúria e sem sentido. Contado por um idiota. E Macbeth, Shakespeare diz que é o verdadeiro jogo da vida. Era isso. Obrigada.